Oi, professora. Oi, 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 oi. Oi, professora, sabe que o dia que deu para cá? Que bom. Português, aula 11. Oi, professora. Oi, oi. Oi, minha segunda vozinha. Professor. Oi. 11, Arthur. 11, já? Já. Minuta, achou muito rápido. Hoje é 11, 12. É correção de para-casa, né, professora? Vou fazer a correção da leitura lá da produção textual. Quem vai começar é o... Quem pediu? Pedro Cauã. Pedro Cauã. Isso aí. Daqui a pouco, viu? Vamos esperar o pessoal. Senhoras e senhores. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, propi. Boa tarde. E o para-casa que você deixou na escola web, professora? Hã? E o para-casa que você deixou na escola web? Eu também não achei nenhum para-casa na escola web. Não, eu achei. E o para-casa? A gente não vai corrigir ele, não? Vamos, vai. Vamos, depois. Nós temos duas aulas hoje. Nós temos duas aulas de português. Uma agora e outra depois do lanche. Oi, Renan. Ah, verdade. Oi, Renan. Ô, peraí. Só algumas pessoas vão entender isso. Quem aqui assiste a Ta Conta, então eu pelo menos conheço. Eu assisto e conheço. Assisto. Assisto. Ah, por quê? Vocês já vão entender o que é isso. Oi, Arthur. Oi, Arthur. Ora, o para-casa que eu acorde, ele vai ter o para-casa daquelas tirinhas lá? Da leitura? Faz aí. Foi. Foi a última, né? Isso. Como eu acho que você estava no cenário daquele menino aí, aquela porta. E o meu titã preferido é o L. Ah, professora. Minha produção de texto ficou muito ruim. Oi, Marcos. Minha produção de texto é só aqui, pessoal. Quem quiser virar titã... O meu caderno... Eu estava procurando o meu caderno que eu fiz minha produção de texto, só que eu acho que eu estou achando que eu esqueci ele na minha avó, porque eu não estou achando aqui em casa. Depois, no outro dia, você lê, não esquenta a cabeça, não viu? Depois você lê. Eu vou então, obrigada. Davi Lisboa. Oi. Eu queria te avisar uma coisa. É que na aula passada, na aula de geografia, minha internet ela caiu, então por isso que eu caí da aula, tá? Só para você achar que eu fosse... Deixa eu olhar aqui se eu pus... Eu acho que eu pus presença para você, Davi. Quer ver? Pois, pois. Eu falei que eu estava presente. Davi, Davi, tá presente, viu, Davi? Então tá, obrigada. De nada. Então já coloquem aí, aula 11. Coloquei, professora. Todo mundo já tá no caderno de português mesmo, né? É só colocar a aula 11 e a data de hoje. Correção, produção de texto. Professora, teve para casa? Você não conseguiu andar a falar minha produção de texto? Qual é a pergunta? Eu não consegui na aula de geografia, professora. De sexta-feira, tá? Foi de sexta-feira que foi produção de texto. Então eu vou começar a ler algumas hoje, né? Vocês vão ler pra mim, pra nós. E aí o que fica faltando é ler na sexta. Fala, Rafael. Que bom. Oi, professora. Oi. Professora. Para a casa de geografia que você falou. Peraí, peraí. Só um pouquinho. Deixa eu escutar o Rafael. O que eu vou em você, Daniel? Oi, Rafael. Professora. Antes dessa aula, eu não consegui entrar. Eu tô pelo celular da minha mãe. Ah, eu coloquei aqui agora, tá? Professor. Eu coloquei presença. Professora. Oi. Professora. E quem quiser falar produção de texto, tem que falar obrigatório? Nós vamos corrigi-la, né? Se você não quiser ler hoje, você lê um outro dia. Mas é importante que você leia, tá? Professora. Professora, posso ser a última a falar o meu outro negócio? Sim, peraí. Valentina. Sra. Fechou a hora. Ô, professora. Sim, Valentina. Professora, sexta passada teve prova? Não, vai ter quinta-feira agora. Ah, tá. E aqui, eu não fui indo para casa porque eu tava viajando. Tá. Depois você olha lá no posto da escola e faz, tá bom? Fechou a hora. É nada mais cedo porque a luz acabou aqui em casa. Tá, aqui também acabou. Aqui também acabou. Oi, Davi. Na aula de fotografia passada, essa de agora mesmo, você teve para casa? Teve, eu passei no quadro, tá? Ah, sim. Então, eu vou lá na escola web copiar porque as cimentas já te caíram, mas eu não consegui. Tá, beleza. Vamos lá. Oi, Renan. Renan? Renan? Renan, bota o meu meu. Eu só tô procurando aqui o caderno. Tá, peraí. Tem outras pessoas na sua frente, depois eu peço você. Oi, Enzo. Professora, eu vou parar minha produção de texto sexta porque eu não terminei ela ainda. Tá, beleza. Sem problema. Professor, me desculpa, realmente, eu pensei que era só para sexta-feira. Tá. Sem problema, viu? Não tem problema isso não. Beleza. Professor. Oi? Essa produção de texto é aquela produção que você deixa a gente escolher. A produção de gente vai fazer a produção? Sim. Professora, a minha produção de texto ficou muito ruim, mas eu não vou contar. Ah, ficou ruim não, gente. Não, com certeza não ficou. Fala, Caio. Eu nem imagino a minha, professora, como é que ficou. Caio. Terrível. Professora, na primeira aula eu caí porque minha aula já acabou. Tá bom, Caio. Beleza. Vou aceitar o Pedro Guedes aqui. Vamos começar, né? Pedro Cauã. Oi. Lê a sua. Ah, qual imagem que você escolheu? A segunda. A segunda imagem era... A da do menino que escutou. Ah, tá. Estava no quarto lá. Tá. Então, pode começar. Medo sem fim. Toque, toque. O que foi isso? Será que é um monstro? Toque, toque, tum, tum. Ah, meu Deus. Vou me esconder e pegar minha espada. O monstro entrou no meu quarto e então fugi. E o tranquei no quarto. Escuto. Ele ir arrombar a porta. Dei muita pancada nele. E ele disse. Sou eu, filho. Eu tava comendo garinha frita. E sua mãe me empurrou da cama. Olha, que interessante. Muito bem, Pedro Kauan. Muito bem. Olha que bacana, ó. O texto do Pedro tem título, tem início, tem meio e tem fim. Certinho, viu, Pedro? Vamos lá ver agora. Obrigada. Quem vai ler agora? Pode ser, pode ser, pode ser. Pode. Deixa eu só ver o que a Emanuele quer falar comigo. Oi, Emanuele. Não, professora. Eu tinha levantado a mão porque eu achei que era pra levantar a mão pra ler. Ah, depois eu chamo você, tá bom? Viu, Emanuele? Eu quero ler também depois. Tá? Depois eu chamo você. Vamos lá. Vai, Davi. O fazendeiro e os animais. O fazendeiro, ele foi picado por um passarinho que os animais não gostavam dele. Então, o passarinho estava cantando e ele pegou uma arma e tinha atirado nele, no passarinho. Quando uma formiga salvou ele, eles ficaram conversando e eles atravessaram o lago e a formiga não estava conseguindo subir a pedra. Então, o passarinho não conseguia ajudá-lo e ele estava se afogando. Finalmente, os dois conseguiram e nunca mais mexeram com o fazendeiro e os animais viveram melhores amigos juntos. Olha, muito bem. Ficou ótimo. Muito bem. Fala, Arthur Beni. Professora. Oi, Arthur. Peraí, Débora, que eu já falo com você. Oi, Arthur. Fala o meu texto. Tá, peraí um pouquinho. Oi, Débora. É, a minha ficou muito ruim, professora, mas depois eu vou ler. Tá, então eu vou no Arthur Beni, ele vai ler a dele, depois Renan e depois a Anamela. Então, eu vou ler no Arthur Beni. Depois a Anamela, professora. Você também pode ler? Tá, vai, Arthur. Professora, depois a Anamela eu posso ler? Pode. Depois do Arthur é o Renan, depois do Renan é você. Vai, Arthur. A minha produção foi a do passarinho. O passarinho e a formiga. Numa tarde, uma formiga estava bebendo água, quando de repente ela caiu na água e quando ela estava quase se afogando, um passarinho a ajudou. Ele tirou ela da água. Então, eles viraram amigos. Dois dias depois, o passarinho estava tranquilo, cantando no gado, mas tinha um cantador pronto para atirar no passarinho. Mas, de repente, a formiga vê isso e morde o pé do caçador e ele errou o tiro. Então, a formiga e o passarinho foram embora. Bacana, Arthur. Muito bem estruturado. Gente, eu estou aqui, eu estou boba de ver a escrita de vocês. Que imaginação bacana. Que textos bem feitos, viu? Então, agora vamos... Deixa eu ver aqui. Espera aí, só um pouquinho, tá, Miguel? Que eu vou falar com você. Espera aí, deixa eu falar com... Oi, Miguel. Deixa eu só ver o que o Miguel quer que eu vou... O próximo vai ler. Oi, senhora. Depois da Débora, vai ser eu. Miguel? Não, depois da Débora, vai ser eu. Espera aí. Oi, Miguel. Eu, o Ben e o Marcos, era do Madre Paula. Olha, que bacana. Seja bem-vindo, viu? Estava sentindo falta de você. Já tinha até perguntado. Cadê o Miguel que não aparece? Estou feliz de ter você aí, viu, Miguel? Some mais não, hein? Agora, cadê o Pedro? Pois é, some mais não. Então, agora vamos lá. Quem vai ler agora? É o Renan que vai ler agora? Mas, professora... É, claro. E depois é o Anuel. Depois da Débora, podia ser... Ah, é a Débora primeiro. O Renan e depois é o Anuel. E depois a Débora. Vai, Débora. A minha ficou terrível, professora. Pô, gente, vai dar pra todo mundo ler. Pode falar. Vai, Débora. O aniversário de Luca. Hoje é meu aniversário. Estou animada. Estou fazendo oito anos. Já se passou um tempão. Ninguém... Me deu parabéns. Luca estava triste. Ninguém lembrou do seu aniversário. De repente, a porta bateu. Luca disse. Será que alguém lembrou do meu aniversário? Luca foi correndo abrir a porta. Quando Luca abriu, era só um castelo. Luca ficou mais triste do que ele estava antes. Mas aí a porta bateu de novo. Quando Luca abriu, surpresa! Era uma festa surpresa. Luca ficou muito feliz. E fim. Parabéns, Débora. Olha o texto dela. Muito bacana. Agora é o Renan, depois o Emanuele. Vai, Renan. A professora. Professora. Foi a visita misteriosa. Professora, posso falar uma coisa? Fala. A Débora falou de uma coisa legal. Porque meu aniversário já está chegando. E ela falou sobre o meu aniversário do Luca. Pois é. Muito bacana. Verdade, professora. Parabéns aí, Débora. Vai, Renan. Professora, para quem falou que o texto estava ruim, está muito bem, né? Não está, menina? Eu estou assim. Eu estou maravilhada com esses textos, gente. E o pessoal fica assim. Ai, meu texto é uma porcaria. Nossa Senhora, e o dia que fizer um bom, então? Excelente. Viu? Muito bacana aí os textos de vocês. Vai, Renan. Que tem um monte de gente querendo ler o texto agora. A visita misteriosa. Um dia estava brincando com meus brinquedos. Quando eu ouço. Toque, toque. Quem será que é? Será que é um monstro? Um tigre? Um leão? Estou com medo. Será que eu chamo meus pais? Minha mãe? Meu pai? Não. Eu vou ver. Eu vou ver. Olha, essa é a minha avó. Olha. Passou o susto? Foi só a avó dele. Oi? Era só a avó dele. Passou o susto, né? Graças a Deus aí, ó. Graças a Deus. Vai, Emanuele. Fiquem com as mãos levantadas aí, tá? Quem está com a mão levantada, eu vou em vocês. Era meio diferente, porque eu fiz aquela formiga de pássaro, aí eu dei o nome para os dois, né? Tá, beleza. Aí, era uma vez uma formiga que se chamava Fefei. Ela e sua família saíram para pegar comida. Todos foram para um canto. Fefei foi para um canto mais perto do rio, onde tinha muitas folhas. Fefei, ao chegar lá, vê uma folha quase caindo no rio e tenta pegar. Infelizmente, não consegue e cai no rio. E cai no rio. Quase se afogando, vê uma luz e um pássaro grande e bonito que salva ela. O pássaro se chamava Tutu. Tutu, ao salvar a vida de Fefei, viraram melhores amigos. Ótimo, Emanuele. Não, pera. Aí, veio uma notícia. A floresta recebeu uma notícia de que havia um caçador tentando matar todos os animais. Fefei e Tutu ficaram com muito medo. O caçador achou Tutu. Tutu, como era uma ave bonita e grande, o caçador quis atirar nele. Mas, Fefei, com medo de perder o amigo, ficou o pé do caçador, bem forte. O caçador foi embora e toda a floresta agradeceu a Tutu e Fefei. Pagou bem com bem. Olha, muito bem. Ó, deu nome, enredo perfeito, tudo bacana. Agora é a Mel, Ana Laura, Daniel, Luca e Mariana. Vai, Ana Mel. Eu, professora, eu mudei de fornida para o passarinho para a lagarta, sem querer, então desculpa. Mas eu preciso... Era uma vez uma lagarta que estava passeando. Aí, ela não viu o caminho e se perdeu. E não viu que a frente não tinha chão. E ela caiu... Mas... Ela caiu. Então, ela quase se afogando. Mas, um passarinho ajudou ela. E ela ficou muito feliz por não morrer. Aí, passaram os dias. E eles se tornaram amigos. Mas aí, o caçador viu o passarinho e pegou. Ele, a da lagarta, ajudou a escapar. E assim, eles se tornaram grandes amigos. Ótimo! Muito bem! Muito bem! Vamos agora. Agora é Ana Laura. Professora, eu fiz o meu daquele menino. Tá? Tá. O menino medroso. Era uma vez um garoto que tinha oito anos. Ele tinha medo de dormir sozinho, por causa do escuro. Mas teve um dia que os pais dele saíram de casa e ele ficou sozinho. Ele ficou com muito medo, porque choveu e a luz acabou. Depois de um tempo, o menino ouviu barulho, o menino ouviu barulhos vindos do primeiro andar e ficou com medo. Então, ele se trancou em um quarto. Mas ele ficou curioso e resolveu verificar. Ele ligou a lanterna e desceu lá embaixo. Ele viu um pano branco da cortina se mover e achou que era um fantasma. Então, ele assustado com alguma coisa em cima... Então, ele subiu para o seu quarto e foi deitar. Depois, ele acordou muito assustado com alguma coisa em cima dele. Ele se levantou correndo e na hora que ele foi ver, era o seu gato. Então, ele desceu e foi beber água. Que foi quando os pais dele chegaram e colocaram ele para dormir no quarto com a lanterna ligada. E fim. Parabéns, Ana Laura. Muito bem. Olha. Gente, ó, eu vou contar um negócio para vocês, viu? Eu estou boba com as histórias que vocês estão contando. Eu quero saber de onde está saindo tanta imaginação bacana aí, ó. Que delícia de produção textual. Vai, Daniel. Daniel Henrique. Daniel. Oi, Daniel. Professor. Oi. É porque o negócio de geografia, a número um... Como que é a resposta? A pergunta, na verdade. A número um? A pergunta do número um. Ah, você vai falar a relação que há entre a água, a indústria e o campo e a cidade, tá? A diferença? Não, o que é que há relação entre elas? Nem diferença, nem igualdade. A relação, tá? Então, vamos lá. Vai, Luca. Você, Luca. 20 minutos. Tá bom. Uma caixa noturna. Um dia, um menino estava deitado e ouviu alguém batendo na porta. O menino foi ver quem era e viu que era uma caixa com símbolo de interrogação. E só foi ver o que era amanhã. Chegou amanhã. Ele abriu a caixa e era um cachorro. E ele brincou muito com ele. Depois de um tempo, o cachorro foi crescendo e não queria mais brincar. O menino também não foi crescendo e só pensava em jogar videogame. Aí, chegou o dia que um ladrão foi na casa do menino e o cachorro mandou ele para fora. E eles foram dormir. Ótimo. Aí, ó o amigão aí. Ó o cachorro virou um super amigo aí do menino, até protegendo a casa dele. Eu falei sobre um cachorro, a caixa, porque eu tenho um cachorro que um dia ele era filhotinho, né? Mas ele já cresceu. Ele enfrentou uma aranha que era peluda. Olha! Parabéns, seu cachorro. Mariana. Vai, Mariana. Tá bom. É o Flamengo, Luca. A porta. João estava em sua casa estudando, quando escutou uma batida na porta. Toc, toc, toc. João perguntou. Quem é? Ouviu. João ouviu o silêncio profundo. A batida voltou mais forte. Toc, toc, toc. João, assustado, olhou pela fresta da porta. Expirou aliviado. Era só cachorro batendo a cauda na porta. Ótimo. Alguém mais quer ler? Alguém mais quer ler a produção? Professor, uma coisa que todo mundo tem que melhorar. A letra. Porque, tipo assim, todo mundo leu o texto, só que teve uma parte que eles embolaram. Não, mas isso aí, ó. A letra, né? A questão da escrita, a gente vai melhorando a partir do momento que a gente vai escrevendo. Certo? Beleza? Então, tá bom. Oi, Ana Laura. Oi, professora. Eu embolei lendo por causa que eu fiz numa folha. E aí a folha não tinha linha. Então, aí eu confundi a parte. A parte de baixo com a parte de cima, né? Com certeza. Foi isso. Então, tá. Então, eu vou contar pra vocês as duas histórias, tá? Quem ainda não fez, não pode se basear na história que a professora Graça vai contar, não. Primeiro, eu vou falar lá do passarinho e da formiga. Bom? Eu não vou dar nome pro pássaro, não. Vou chamar ele de pássaro mesmo, tá? Numa floresta bem grande, um pássaro voava tranquilamente, quando, de repente, ele percebeu que uma formiga se afogava no lago. Ele, mais que depressa, esqueci do título, né? Aí, já errei, depois eu falo o título. Mas, que depressa, o que houve? O pássaro voou até a beira do rio e foi socorrer a formiga que ali se encontrava afogando. A formiga agradeceu e foi embora trilhando o seu caminho. Passaram-se uns dias e, nessa mesma floresta, o pássaro voava alegremente, quando, de repente, ele avistou um homem com uma arma na mão. Ele logo pensou, poxa vida, estou perdido. Como vou fazer agora? Ele está, estou na mira desse caçador. O que eu vou fazer? Mais que depressa, ele se esqueceu que tinha feito um bom ato há uns tempos atrás, há uns dias atrás, em relação à formiga. Essa mesma formiga, que foi salva pelo pássaro, picou o pé desse caçador que, ao tentar se salvar das picadas, soltou a arma e, dessa forma, o pássaro pôde sair livre e voar para bem longe desse caçador. O caçador foi embora sem ter conseguido atirar no pássaro. O pássaro realmente, novamente, encontra com a formiga e agradece imensamente. E a formiga também agradece ele e diz o seguinte, olha, eu nunca esqueci o que de bom você fez para mim naquele dia ao me salvar de um afogamento na beira do rio. E aí, continuaram amigos para sempre. Ok? A professora Graça contou uma história aí bacana, baseada nas imagens, uma história bem parecida com as suas. Mas o que a professora Graça esqueceu de fazer, hein? O título. O título, né? Ô, professora Graça, a senhora ensinou para a gente, você ensinou para a gente sem ter título e você esquece. Então, eu vou colocar o meu título A Grande Amizade, tá bom? Então, vamos lá. Ana Sofia, depois eu falo do menino. Ana Sofia. Ô, professora, não deu tempo de eu ler o meu texto, porque no dia que a senhora pediu, meu pai veio me buscar, aí eu não consegui terminar meu texto. Aí eu já consegui terminar. Você quer ler ele agora? Aham. Então, pode ler. Eu fiz do mesmo que você fez, o pássaro e a formiga. Vai lá. A formiga estava no ponto do lado. Splash. A formiga caiu. Ela não sabia nadar, mas graças a um pássaro herói, ela não se fobou. A formiga explicou o tintim para o tintim. O pássaro, compreensível, entendeu e a formiga agradeceu o pássaro. E assim vieram grandes amigos. Mas certo dia, um senhor que procurava por dinheiro, chegou na floresta e passou pelo galho onde o pássaro estava. O pássaro estava feliz, cantando em um galho, quando o ganancio do senhor viu a lindade e tentou atirar. Mas a formiga viu tudo e lembrou do seu salvamento. Subiu no pé do senhor e o pássaro foi-se embora. E pensou. Muito obrigada, formiguinha. Ótimo, Ana. Muito bem. Oi, Pedro. Pedro já leu, né? Oi, Pedro. Oi, professora. Eu tive uns dias para trás, é que eu fui para a casa da minha mãe. Aí, o moço estava brincando. Eu vi o moço com dificuldade, mas sua esposa com dificuldade, levar as coisas de casa. Aí eu ofereci a ajuda e ele me aceitou. Aí eu não queria nada. Quando eu estava indo embora, o moço disse assim, qual é o seu nome? Disse Pedro, calma. Ele disse, espera um pouco, Pedro. E ele me deu dois reais. Olha, muito bem, Pedro. Você fez sem querer nada em troca. Ele deu porque ele quis, né? É isso mesmo. É ajudar as pessoas, independente de ser conhecida, ou não, né? Só temos que tomar cuidado, né? Dependendo do que você vai fazer, prestar atenção a quem você está lá, né? Quem está lá, se realmente está precisando de ajuda e tudo. Bom? Alicia? Professora, eu fiz a produção de texto, mas eu tive que vir para a casa da minha avó e eu esqueci. Tá, então você lê na próxima aula, tá bom? Tá. Então tá bom. Mais alguém para ler? Oi, Alicia. Ah, ela já abaixou a mão. Mais alguém? Então, agora eu vou contar outra história. Agora eu vou contar a história do menino que estava lá no quarto dele lá. O dia do susto. Esse é o título. Oi, Luiz. Pode, Luiz. Pode. É o dia do susto. Paulo era um menino muito assustado. De vez em quando, assim, do nada, ele assustava com a própria sombra. Tinha dificuldades para dormir sozinho, tinha que ficar com a luz acesa e permanecia sempre com medo de tudo e de todo mundo. Um dia, seu pai me disse, Paulo, você hoje vai dormir no seu quarto sozinho e vai apagar a luz. Ele falou, pai, mas eu não consigo. O pai dele disse, eu confio em você. Você consegue, sim. E assim se fez. Paulo entrou para o quarto, fechou a porta e tentou deitar. Mas ele, com ainda aquela ânsia de medo de aparecer alguma coisa, ele não conseguia dormir. E ficou ali sentado, pensando o que faria para dormir. De repente, ele ouve, toque, toque, toque. E ele tomou um susto. E ele começou a pensar, meu Deus, quem pode ser? O que pode ser? O que eu vou fazer? Se eu gritar, eu devo gritar? Eu não grito? E ele ficou estático, com medo. E as batidas continuavam cada vez mais fortes. Toque, 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 toque. E ele estremecido. Quando, de repente, Paulo ouviu uma voz. Paulo, Paulo, posso entrar? E a porta se abriu. E quem era? Nada mais do que seu pai, querendo dar um apoio para ele, até que ele dormisse. Logo, então, o pai dele disse, Paulo, hoje, para que você durma tranquilo, para que você durma sem medo, eu vou lhe contar uma história. e dessa forma foi feito. O pai de Paulo contou uma história para ele, ele se acalmou e dormiu. Daquele dia em diante, a leitura de um texto, de uma história, ficou comum na vida de Paulo e o pai dele. E ele ficou mais tranquilo para dormir. Pronto, acabou a história aí do Paulo que tinha medo, que era muito assustado, né? E quem de nós aí nunca teve o medo de ficar sozinho no quarto? Não é mesmo? Ai, 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 né? Oi, Ana Laura. Oi, Ana. Eu levantei a mão sem querer, desculpa. Ah, sim. Oi, Giovana. Professora, vai ter para casa? Vai, na segunda aula, agora não, tá? Tá bom. Nós temos duas aulas de português hoje, tá bom? Alguém mais quer ler, quer falar alguma coisa sobre a produção de texto? Ô, professora, eu quero falar uma coisa sobre a produção de texto. Ah, fala. É que eu fiz ela ao contrário porque de uma coisa, é que, tipo assim, eu fiz ela ao contrário porque eu achei que ia ficar mais top, aí eu fiz do final até o início. Ah, sim, entendi. Isso mesmo. É assim mesmo. Mas aí as suas ideias você vai organizando, e ficou muito bacana. Pessoal, deixa eu falar com vocês sobre todas as produções de texto que foram lidas, né? O importante na produção de texto é o quê? Primeiro que você tem um título para aquela produção de texto. Por quê? Quando você tem um título, você já começa a desenvolver aquela história que você quer escrever, aquele texto que você quer escrever. Bem, quando você, no primeiro momento, você começa a dar ideia daquilo que você quer escrever. Depois, você complementa o que você escreveu, é o que a gente chama de meio, e você dá um final para essa história, né? A história, ela pode acabar bem, ela pode acabar mal, ela pode ser alegre, ela pode ser triste, mas ela precisa ter fim, tá? Não podemos deixar uma história com princípio, meio e sem fim, ou com princípio, sem meio, e aí logo vai para o fim, tá? Então, ficou muito bacana a produção de texto de vocês, adorei, vocês estão de parabéns, né? A gente, toda sexta-feira, nós vamos propor uma produção de texto, então toda sexta-feira estejam com caderno de produção de texto, ou o bloco, né? Vai ter aulas em que a gente vai fazer uma produção de texto repentina, igual eu fiz aqui. A história que eu contei para vocês, eu inventei na hora, eu falei agora. E o que nós vamos fazer numa aula dessas aí? Eu vou dar, eu vou falando palavras, por exemplo, vou dar uma ideia aqui, quer ver? Miguel. Eu vou falar uma palavra, você me conte alguma coisa sobre essa palavra, tá bom? Beleza. Bola. Pode falar qualquer coisa sobre bola. Bola de basquete, tipo isso? É, fala qualquer coisa sobre bola. Ela rola. O Miguel falou que a bola rola. Ô, Luiz Felipe. Luiz Felipe. Professora, foi eu que falei que a bola rola. me conte alguma coisa, Luiz. Peraí. Ô, Luiz, me conte alguma coisa sobre essa bola que rola. Ela entra na rede. Ela entra na rede. Valentina. 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 Cadê a Valentina? Oi, Valentina. Valentina. Acho que caiu. Então, vamos lá. Pode chamar, professora? Peraí. Deixa eu ver. Isabelle. Isabelle, você vai falar alguma coisa sobre a bola que rola, a bola que entra no gol, complementa? Não estou te escutando. É que o CS conjugado está acontecendo alguma coisa com o seu som. Professora, eu sei. É? Eu também sei. Agora você está me ouvindo, professora? Agora está. Sim. Pode completar, Isabelle. Professora, mas é tipo o CS conjugado? Fala alguma coisa. Nós estamos criando uma história. A bola que rola, que entra no gol, o que mais? Eu, professora. Não sei não, professora. Estou sem ideia. Pode ter uma ideia. Peraí, deixa eu ver você. Ana Sofia. Oi. Ana Sofia. Oi. Fala alguma coisa sobre essa bola que rola, que entra no gol. Hã? A bola rola tão rápido que na hora de entrar no gol, ela furou o gol. Ela furou o gol. Isso aí. Arthur Bene, rapidinho que essa aula está terminando. Fala aí, Arthur Bene, dessa bola que rolou, que caiu no gol, que furou o gol. A bola é esférica. Hã? A bola é esférica. Ah, então ele já falou até que a bola é esférica, não é a bola quadrada do Kiko, né? É uma bola esférica. do Kiko. Obrigado.